Fala pessoal, André do Brainpower por aqui e eu tô super animado pra te contar que começou a Semana da Persuasão. Esse é um evento que ocorre uma ou duas vezes ao ano, um dos eventos mais importantes do ano do Brainpower. E nele eu vou te ensinar a Neuropersuasão, a persuasão mais poderosa de todas. O que eu mais vejo por aí são pessoas fazendo pressões externas. Compre agora porque vai acabar, tá aqui o meu desconto. E isso é uma pressão externa que tem um efeito muito menos impactante do que uma pressão interna em que você efetivamente canaliza os maiores desejos de uma pessoa através de um entendimento das estruturas neurais de alguém. Entendendo quais são as áreas que você efetivamente tem que estimular dentro do cérebro de uma pessoa. E isso você consegue através da Neuropersuasão. Eu gosto de dizer que a abundância está aí pelo mundo. Se você não tem a abundância como você gostaria, é porque você tem uma habilidade menos desenvolvida do que você efetivamente precisa. E é exatamente dessa habilidade que a gente vai discutir em profundidade na Semana da Persuasão. Esse é um evento que a gente vai discutir efetivamente como é que você canaliza as emoções de alguém. Como é que você entende as estruturas cerebrais. E esse primeiro vídeo eu mostro quais são as bases, quais são os maiores fundamentos da Neuropersuasão. E passa exatamente por esses princípios que a gente falou. Como é que você aciona as áreas cerebrais de alguém. Quais seriam essas áreas? Como é que você pode fazer isso? Quais são os resultados que você pode ter através da Neuropersuasão? Tudo isso está coberto em muita profundidade neste primeiro vídeo. Então o conteúdo de hoje está lá na Semana da Persuasão. E eu estou esperando você lá, para você sair desse mundo em que a gente vive, num excesso de informações, essa avalanche de informação que todas as pessoas recebem todos os dias. E você, se não souber se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais impactante, mais influente, você é apenas mais uma informação que entra para um ouvido e sai pelo outro. E pouco a pouco as pessoas se tornam apenas mais uma voz na multidão. E para acabar com isso de uma vez por todas, essa primeira aula vai dar todos os fundamentos necessários. Então não deixa de entrar em neuropersuasão.com.br. Coloca lá o seu e-mail e automaticamente o link para essa aula vai lá para o seu e-mail. Então você entra, assiste a aula, baixa o PDF com o primeiro exercício, você vai aprender muita coisa e eu gostaria que você assumisse um compromisso com você mesmo. Coloca um comentário abaixo do vídeo dizendo como é que você vai usar tudo aquilo que você aprendeu na prática, no seu dia a dia. No momento em que você assume um compromisso, automaticamente você está mandando um sinal para o seu cérebro e você vai ter uma chance muito maior de realmente colocar em prática e vivenciar um novo mundo, o mundo das pessoas que entendem a neuropersuasão, que causa muito mais impacto, se torna muito mais influente, se torna muito mais admiradas. E a sua voz, a sua mensagem ganha um impacto completamente diferente nas outras pessoas, criando uma onda de impacto positivo, gerando valor para mais e mais pessoas e automaticamente recebendo a sua devida parcela de valor em contrapartida. Então eu espero você lá, não deixe de colocar o seu comentário, assumir o seu compromisso com você mesmo, não é comigo não, eu quero que você tenha resultado, que você se aproveite desse mundo que a neuropersuasão oferece, assim como eu tive a oportunidade de aprender e transformar a minha vida por completo, exatamente como eu mostro nesse vídeo. No vídeo eu conto um pouquinho da minha história de como a neuropersuasão transformou não só a minha vida, mas a de milhares de alunos. Então espero que você entre lá para você se inspirar um pouquinho, colocar em prática e sentir os grandes benefícios que a neuropersuasão pode oferecer. Então eu te aguardo lá dentro, afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. E mais do que nunca, o seu futuro começa hoje. No Brain, No Game, te espero lá!